Tá ligado que é o rei dos lançamentos Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí Luciano Cedes, lança mais uma pedra que a galera quer pensar Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí 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 Luciano Cedes, o moral de Teresina Pigu Luciano C nasal, o moral de Teresina Puan pérez Luciano Cedes, o moral de Teresina Puaí Por outro lado! Pra ficar ainda A testemunha K Ah, 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 ah Oh, eu te trai o que é, ah, 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 ah Don't everybody let's roll me down Don't be down A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 F.T.M.G. 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 E ela engañava, como se nada E ela se preparou, se passou linda a sua amiga e amada Sabe a derrubar o mal no quarto Porque sua novio, ela engañava, como se nada Chama-se F.C. James É ligado que é o rei dos lançamentos Ela me conhece desde Menosal E eu gosto dela, ama o potevão Se ele tá ligado, não esquema do foco E vários pedeiros que não dava Se ele tá ligado, eu não vou falar Mas ela cresceu e somente muda Porque tá perdonando o foco F.C. James dos Lanças Lança mais uma pedra e a galera quer dançar Se você ficar cansada, você desce e fira um pouco Uma vez, fica de novo, uma vez Uma vez, fica de novo, uma vez Uma vez, fica de novo, uma vez Ela me conhece desde Menosal E eu gosto dela, ama o potevão Se ele tá ligado, não esquema do foco E vários pedeiros que não dava Se ele tá ligado, eu não vou falar Mas ela cresceu e somente muda Porque essa merda, não aguento e pá Se eu jogar bom, não pode estar Ela quer se andar, quer se andar, quer se andar Luciano Cedês, o Moral de Teresina. O Moral de Teresina. Tá ligado que é o rei dos lançamentos. O rei dos lançamentos já está perto de você. Tá ligado que é o rei dos lançamentos. 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 Aqui você sente a pressão. Tá ligado que é o rei dos lançamentos. Tá ligado que é o rei dos lançamentos. Eu quero ver jogar bem com vontade Duvido um adentro, você não sabe, mas vai acelerar Só pra quem me mostra esse poder Tá, 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 tá E não tem outro Chama-se FC James FC James, o rei dos lançamentos Música Transcrição e Legendas Pedro Negassetti Tamo, 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 tamo na pepeca Tamo, 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 tamo na pepeca Nunca vi eu, tu por eu Que comeu a minha tcheca Nunca vi eu, tu por eu Cheiro de perfume bom Tá na gaiola, cheiro de marola boa Tá na gaiola, várias malandras jogando As gatinhas piram na sequência do Rei dos Lançamentos No Youtube, acesse FC James, o Rei dos Lançamentos Luciano Cedês, o Moral de Teresina Piauí E não para não, novinha Tá na gaiola, tá na gaiola Tava de boa e falei, amor, vamos passear Essa corrida veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que faz vamos parar Calma, amor, deixa eu voltar pra brincar E aí, bebê FC James, o Rei dos Lançamentos O cara respeitado do Piauí e do Maranhão Se me afo, se me afo, ótimo pra gente namorar, hein Se me afo, se me afo, bom pra gente se beijar Se me afo, se me afo, ótimo pra gente namorar, hein Se me afo, se me afo, pra gente se beijar E aí, levei, isso aqui tá bom demais E aí, levei, que delícia demais Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar, hein Ensine amor, ensine amor, pra gente se beijar Pancadão dos lançamentos, a marca da qualidade Pancadão dos lançamentos, a marca da qualidade Pega pro alto Pega pro alto Amizade com você não dá pra ver Mas sem você passar Se eu querer me aproximar Pancadão Vai precisar Pancadão 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 O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sequência FCJ, o rei dos lançamentos O rei dos lançamentos já está perto de você O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sequência O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sequência O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sequência O rei dos lançamentos já está perto de você, então escuta a sexta-feira Tô ligado que é o rei dos lançamentos É o rei dos lançamentos É o rei dos lançamentos A sequência número um do reggae do Piauí Mas o rei dos lançamentos A sequência número um do reggae do Piauí E curta as melhores músicas do reggae remix do momento A sequência número um do reggae do Piauí Tudo vai, como foi e onde, quando confusivo tudo já a nossa volta não tem valor E fiz no seu nome E o que interessa nessa vida não é o que tem, um vizinho que sou Deixa o maluqueiro falar no seu ouvido o que você quer ouvir Deixa o maluqueiro aqui falar no seu ouvido o que você quer ouvir Eu sei que ser besta disso, olha aqui pro bandido Tô pronto pro perigo e pronto pra te ver sorrindo Mas quem cresceu no seu ouvido o violento tenta tiro E é difícil fazer você se sentir bem comigo Tive feliz, preciso de bem pouco Pensei num bom lugar no pé do meu E parquei em meio do mundo Só tantos planos são outros Vai se sentir bem mais segura que nos braços do louco O horizonte não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Mata o sol com esse cabelo e vem Me tira essa roupa, fica louca, me deixa insano Mancha de batom esse momento que vai ser eternizado pra gente Isso da favela, ela é lá do Parkway Eu na rua de terra, ela nasceu com a tudo pai Eu me correndo a quebra, ela nas aulas de inglês Mas quando eu tô com ela, isso tudo tanto faz Não importa a chuva, como foi e onde Quando tô contigo, tudo que é a nossa volta não tem valor Me filha o seu nome e vê o que interessa Nessa vida é meu que tenho e sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o maluqueiro que falar No seu ouvido que você quer ouvir É, se tem mesmo No meu ouvido que você quer ouvir No meu ouvido que você quer ouvir A vida é pra gente viver Arrebenta meu amor Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Mata o sol com esse cabelo e vem Tira essa roupa, fica louca Me deixa ensanou Mancha de batom esse momento Que vai ser eternizado da gente O horizonte não é o limite A vida é pra gente viver Da sua mansão até a minha kit Momentos que cê não vai esquecer Como foi e onde Quando tô contigo tudo que há A nossa volta não tem valor Me filha o seu nome e vê o que interessa Nessa vida é meu que tenho e sim o que sou Deixa o maluqueiro falar No seu ouvido que você quer ouvir Deixa o maluqueiro que falar No seu ouvido que você quer ouvir F.C. James O maior fenômeno dos lançamentos do reggae no Piauí As gatinhas piram na sequência do rei dos lançamentos Acesse Luciano Cedês no Youtube E curta os melhores reggae remix da atualidade Seu engravidável com a sua mãe minha Foi você que jogou na Pepeca Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas Com Gabriel como é minha checa Toma, 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 toma na Pepeca Toma, 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 toma na Pepeca Do Gabriel do Boré E comeu a minha checa Para o Gabriel do Boré Toma, 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 toma Toma na Pepeca Come, tamo, toma, 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 toma na Pepeca O Gabriel do Borel O YouTube, a FF, MC James, o rei dos traçamentos Luciano Cidês, o moral de Teresina Piauí Foi engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou na PPK Vou falar a verdade, vou contar pra minhas amigas O Gabriel comem a minha tcheca Tomo, 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 tomo na PPK Tomo, 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 tomo na PPK Do Gabriel do Borel E comem a minha tcheca Do Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na PPK Tomo, 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 tomo na PPK Do Gabriel do Borel E comem a minha tcheca Do Gabriel do Borel Tomo, 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 tomo na PPK Tamo, 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 tamo na pepeca Com o Gabriel do Borel Tomeu a minha tcheca Com o Gabriel do Borel Tamo, 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 tamo na pepeca Com o Gabriel do Borel Tomeu a minha tcheca Com o Gabriel do Borel Contato 6086694558720 FT James dos Lanças Lança mais uma pedra que a galera quer dançar A vida de SBU Pega a visão de VHB, SBU Pega a visão de FOTAL e SCU Pega a visão de G.O. e SCA e SARA Pega a visão que dia de Vale geral fica truvadão O paredão toca de rocha, deixa fumadão Eu tô truly to fly, isso é bailão do bom Que elas não tem frescura e vai Vai, 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 vai Tchigando do pão 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 O Moral de Terezina, P.O.I. O nome e a marca que você respeita. O Moral de Terezina, P.O.I. O Moral de Terezina, P.O.I. Contatos 086-9455-8720 O Moral de Terezina, P.O.I. 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 Contatos 086-9455-8720 Luciano C.B.S. O rei dos lançamentos A sequência número 1 do reggae no Piauí Luciano C.B.S. O mural de Teresina Piauí Nenani, nena, nenani, nena, 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 ba, 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 ba Nenani, nena, 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 ba, 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 ba Inni, mani, ho, ca și merimou, le place ce e înnou Vietelor din roto, a, 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 a Pag doar ce-mi vor ele, dar bort să șirele În iată ca, gade, lup, 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 lup Pag doar ce vor un roto, un bisouță mini, oh, oh În iată ca, gade, lup, 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 lupță minhant În iată ca, gade, un fructu This is in graltul În pri lore, le tribute, hot și copt dacă a guretul Da Cis Aisur Tră că enfori în care, nu deserves să Tu ieri ce HERE IN A RECENTINIS C tout Clear Centre Como você gostou 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 Eu gostou Eu gostisco Eu gostei Eu gostei Eu gostei Luciano Cedês, humoral de Teresina Piauí 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 MC G4, o som da pegação papai Dois de papas pra baixo e com boca moral O meu casco puxado com mata de real Bebendo com o que não tenho, gastei o que não tinha Passaram 12 vezes a conta lá no clima Cê não presta, então vou te contar lá no bordel Eu escrevo e respeito, você rasga o papel Então, não quero nem saber Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir As gatinhas viram na sequência do rei dos lançamentos No clube acesse F.C. James, o rei dos lançamentos Oceano C10, o moral de Terezina E o Rio Hoje passa pra baixo e com boca moral O meu carro puxado por falta de real Bebendo com o que não tenho, gastei o que não tinha Passaram 12 vezes a conta lá no clima Cê não presta, então vou descontar lá no bordel Eu escrevo em respeito, você rasgou papel Então, não quero nem saber Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir Sai de baixo de a chuva que hoje tem Foi tomara que cai, entra no clima e vem Foi pra adorar as modas de sua prensa aí Tu é bem-vindo e vou discutir Contatos 086-9455-8720 Mais uma pedra Mais uma pedra Mais uma pedra Mais uma pedra F.E.C.D. O rei dos lançamentos O rei dos lançamentos Luciano C.D. O Moral de Teresina Piauí F.E.C.S. F.E.C. Opa Opa Guaria, mafronte e lela Opa Opa Guaria, mafronte e lela Opa Guaria, mafronte e lela Opa Opa Guaria, mafronte e lela 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 No Facebook, acesse, curta e comente FC James Silva No YouTube, acesse FC James, o rei dos lançamentos As gatinhas viram na sequência do rei dos lançamentos Opa Guaria, mafronte e lela 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 No Facebook, acesse, curta e comente FC James Silva Acesse Luciano CDs no YouTube E curta as melhores músicas do reggae remix do momento E no tiempo de vivir E tantas cosas que no te llegué a decir E la luna desde lejos me acompaña E me trae tantos recordos que perdí E las rayas ahogando tu canción La que bailamos tantas veces tú y yo E la lluvia cae tan fuerte en mi ventana E se evapora como botas de tu amor E las voces de los autos brillan como las estrellas en el cielo del dolor El camino va pasando y yo voy acelerando como quien busca el amor E te busco como loco Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Oye pensas en mi ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Yo sin pensar en ti Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mi Por mi La carretera se se larga y yo siento que puedo morir Luciano Cedes Humoral de Teresina Piauí F.Dames, o rei dos pensamentos O original do rei dos amigos no Piauí F.Dames, o rei dos pensamentos Que diré yo por estar en tu habitación Tu contestador responde mi llamada Dejo grabado un mensaje conmigo Y te digo que te extraño Que eres tú toda mi vida Y que me ahogo en el alcohol Que no acepto que termine esta historia tan bonita Esta historia de los dos Que ese tipo que pretende ser Pues sabe tus caricias se va a ser mejor que yo No dudes Mi amor Dime ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Quiero saber si todavía te quedará un poquito de amor por mi La carretera se se larga yo siento que puedo morir Acesse Luciano Cedez no Youtube E curta os melhores reggae remix da atualidade FM Si Scene Chín FM Às vezes resolvido entender Por que? Você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distância Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sabe da vida, viu? Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós As vezes procuro entender Por que você me faz sofrer Desculpas já não curam mais O coração que vive a sofrer Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distância Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós DJ, seu vero, o coral Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Na verdade não há distância Bem longe de um grande amor Que sempre se esconde Não importa onde esteja Você não sai da minha cabeça Não entende nada do coração de alguém Não sabe mais amar quem te amou Destruiu nosso amor Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós Nem parou pra pensar em nós E o que é isso? O que é isso? O maior sucesso negativo no Brasil Mais uma pedra Aí vai, mais uma pedra de resposta 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 Luciano Cedes, o moral de Teresina Piauí Música 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 Música